E você quer brigar comigo? Ô mano, para de graça, véi. Ô, para de graça, véi. Ô, para de brincadeira, mano. Se a criatura vem aqui, vai acabar com tudo a gente aqui, véi. Olha lá, ele tá lá, ele tá lá. Ele tá ali, ó. Desce daí, desce daí, mano. Vou pular, viado. Cuidado, parou, parou. Ô, velho, ele é louco, véi. Ele é louco ficar pulando. Ô, mano. Ô, melhor é isso. Ô, mano, eu estou entrando. Para o 6-2, mano. Olha o olho dele. Para o 6-2, véi. Olha o olho. Olha lá, mano. Ô, 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 porra. Parou, 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 parou. O cara, o cara, o cara, o cara. Parou, parou, parou. Parou, 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 parou. Eu não errei, fico, credo, mano. Ó, ele tá passando mal. Dá aí, Samir, dá aí, dá aí, dá aí. Parou, parou, parou. Parou. Ele tá passando mal. Sete e pouco, Samir. Ele tá brigando, viado. Olha isso. Ô, meu Deus. Você para, atira, atira nele, atira nele, você parou, já pode pegar fogo e queimar você Rapaz, a nossa cara vai embora, mas vai deixar ele aqui? Vamos procurar ajuda tio! Peraço! Calma mano, calma, vamos levar ele lá no 24 horas lá mano, vamos lá no 24 horas Mano, mano, vamos levar ele, tio Mas tem que levar ele no médico velho, ele não tá bem Tem que levar ele rápido tio Ele não acorda, ele tá mole, você pode ver ó Ele não acorda Ele não tá bem também mano, olha isso Ô tio, agora fala pra gente aqui o que que aconteceu mano, aquela hora lá Explica pra nós Ele não tá bem mano, ele já tá acolhido de que jeito Eu acho que ele começa a se transformar quando tá perto meu mano, é melhor nem ficar muito perto Não pode ficar perto né É, o certo é vocês verem um autido daí igual vocês deram pra mim porque eu não vou mano, não vou mano Você tem certeza mesmo velho? Não, eu não vou mano Sem certeza mano Não, eu não vou mano, porque você viu aquela hora lá nós se estranhando mano E a sorte que vocês me deram um tiro aí, eu não vou mano, vai lá vocês E agora mano? Tu essa arma e essa faca aí tio Não mano, pode ir lá mano, pode ir lá Você tem certeza que você quer deixar uma faca com ele ali mano? Eu acho que é meio perigoso Será que é perigoso? Não, ele tá fora da casa Deu os bagulhos pra ele já Ele já tá sob controle Ele já tá sob controle Olha o seguinte, cuida das motos aí Então vai lá Vamos levar o Will lá Vamos levar o Will lá, vamos pegar o Will Nossa, mas cadê ele? Yes Aí ó, fala aí velho Ué? Ah não, ah não Ah não mano Cadê ele? Ah não velho Oh Will sumiu Já entrou pra casa de novo Oh Will Oh Will Oh ele já entrou pra casa de novo mano Ah não, não não velho E agora? Tá de brincadeira velho Ô Neto, tava olhando ele até agora ali velho Como é que o cara pode sumir assim? Ô Will Ô Will, cadê você mano? Cadê ele? Que barulho Ô vô, será que ele desceu aqui pra esse lago aqui não mano? Caralho mano, será que tá aqui não? Que? Tudo aqui mano Olha aí que eu vou olhar aqui embaixo Calma Matheus, não vai fazer não velho Ai 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 Fica aí, fica aí Tem até uma coisa aí? Mano Aparentemente não tem nada aqui não Certeza? Caralho mano Ele tirou o olho dele por um minuto e ele já sumiu Não pode velho Era pra gente levar ele pro hospital mano Sabe que alguma coisa não veio e catou ele? Era pra gente levar ele pro hospital mano Puta que... Nossa velho Ah não cara Ô Will Nossa, olha ali Ô mano, sai daí velho Sai daí Mano, desce daí velho, vamos no médico Desce daí, vamos pro hospital Vamos pro hospital Ah não Ah não, de novo não Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Vai calma em punho, vai calma em punho Qualquer coisa, se ele tacar o C mano, você mete bala nele Você tacar bala de prata aí velho Olha o colete dele aqui mano Olha o colete dele mano Olha o colete dele mano O bagulho dele tá tudo aqui Ele tá aqui em cima Ele tá aqui em cima Oi Será que é bom subir? Eu acho que não é não né Não, não é bom não Ele vai te derrubar lá de cima Não, ele tava ali em cima velho Ele tá ali ó Ele vai te derrubar lá de cima Ele correu pro outro lado de lá ó Por onde? Olha essa árvore tá mexendo Oxi A árvore tá mexendo Ai Que susto velho Que susto velho Não assusta tio Que barulho que é esse? Tem barulho no mato ó Ó Tá vindo? Ó Cara mano Era pra não ter levado no hospital mano O que que não ia fazer agora? O que que não ia fazer agora? Ô Cadê você velho? Ó Ó lá fora A gente tem que levar ele pro hospital cara A gente tem que levar ele pro hospital tio Como é que vai levar ele pro hospital de moto? É Opa Ô mano Ele tá ali velho Ele tá ali velho Ele tá ali Mano a gente tem que pegar ele A gente tem que pegar ele Não deixar ele correr lá pra fora Que o Renatinho tá lá tio Quem é você? Criatura maldita Sai meu amigo Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Acerta Acerta nós Mano Vamos nos proteger Vem agora Vamos ficar dentro da casa Não a gente não pode sair Cuida aí Cuida aí ó Cuida ali Ô E o Renatinho lá fora mano Ele vai atacar ele velho Pera aí 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 Se você tentar atirar ele com a arma de sal Pelo menos ajuda um pouco cara Só não pode ameaçar ele Viu? Olha ele ali velho Olha lá mano Olha ele louco Sumiu Sumiu Pera aí Vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos pegar ele Tem que levar o bolso e tal mano Tá ligado velho Pelo amor de Deus mano Que 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 tá acontecendo? Cadê ele? Sumiu já? Meu Deus mano Cadê ele? Sumiu mano Ele tá lá no Renatinho mano Pô Ele foi lá pro lado do Renato tio Ele foi lá pro lado lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano não pode não pode deixar isso acontecer tio Vai pega peito Pega peito Só foi né tirar o zói dele mano Ai que coisa velho Ó Will Cadê você mano? Ó Will O cara sumiu velho Ó Opa Tem mais de uma coisa andando aqui velho Tem Opa Meu Deus do céu cara O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo de novo? Mano a gente tem que sair daqui logo Já ficou aquele tempo É por isso que eu fiquei um tempo bom sem vir aqui mano A gente tem que levar ele pro quadro e ir lá pra poder bem assim ele Eu falei de ser velho Não era bom a gente voltar aqui com ele mano Não falei Aconteceu o que aconteceu aquele dia lá Ainda tá aqui de novo É só aqui que acontece as coisas com ele Será que ele não tem que ligar pra frente não velho? Não sei mano Não sei mano Tô sem reação mano Não sei velho Ô Will Ô Renato 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 tá ali velho Renato tá ali Fica armado aí Fica esperto Que o Will se transformou de novo e sumiu aqui mano Rafa tá gravando Olha aí Fica Tá gravando Tá gravando Bem Bastante de tensão aí mano Renato fica ligeiro aí velho Vamos ficar esperto Se ele partir pra cima de você atira velho Fica no frente aí as balas Ó Tem para ele aqui ó Eu tô com medo do Renato Opa Cuidado mano Caramba Nossa como é que tá abafado aqui Olha aí Olha o clima desse lugar Olha o clima aqui tá estranho velho Mano Nossa eu juro que eu tinha visto um olho ali também Eu juro que eu tinha visto um olho Olha o braço Samir velho Esse lugar aqui é muita energia negativa E agora Eu não sei mais o que a gente pode fazer É tem que pegar ele para levar para o médico velho Mas médico não vai adiantar não Vai ter que levar ele no padre na igreja No padre na igreja tio Vai ter que levar na igreja Ou tá um exorcista mano Se a gente conseguir levar ele lá para o padre Cícero hoje ainda cara Nossa A mãe dele tá mandando mensagem para mim cara Ele não tá conseguindo Eu falei que ele não vinha aqui hoje com nós Lembra aquele dica que não é a chuilha aqui mano Então Então velho Esse dia eu tava em ligação com ele chamada de vídeo E ele pegou e dormiu na chamada tá ligado O celular dele ficou parado Ele é muito estranho velho Ele tá muito estranho E eu vi mano uma coisa muito estranha acontecendo nessa chamada de vídeo Olha como que o mar tá crescendo Ele se transformou O mar tá todo batido aqui tio Tá crescendo velho Oh oh Não que foi isso aí Eu acho que é ele mano Ó Nós temos que ir atrás dele mano Vamos vamo Nós temos que ir atrás dele Rafa Ai 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 it Olha lá Nossa ele tá de capa preta, viado Ele é ele mesmo É ele É ele é criatura É você criatura É o wilson se transformou tio, de capa preta fica mais poderoso mano, mano tá na boca do portal velho, sai de perto da gente, e larga meu amigo Wilson, meu que a gente faz Matheus, que a gente faz cara, vamos tentar conversar mano, podemos conversar, vamos tentar resolver isso na boa, vamos resolver isso na boa, larga meu amigo Wilson, ele ta vindo pra nós velho, de capa ele fica mais forte, olha aqui lá, para com isso velho, para com isso, vou atirar mano, se ele vir pra cima da gente eu vou atirar, tem bala de sal aí mano, é melhor, se ele atacar não é tira, pode até machucar ele, mas vai e a gente vai poder resolver isso, machuca mesmo, não aconteceu nada tio, vou pegar a moto, mas vai ter que pular para cima, mas vai para trás dele velho, para a gente conseguir ele mano, a gente vai ter que pegar e levar mano pera aí, cheira rapaz, cheguei eu vou correr para lá, e ele vai, e para lá vou destrair, bate para o cerco, tá ligado e demorou o que que vai fazer mano, ele ta entrando no portal vocês nunca vão me pegar ah ele pulou no portal velho, ele pulou no portal tio, ele pulou no portal, e agora? não, 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 não ó, ó o mato mano, como é que ta velho ele entrou no submundo ó o barulho, ó o barulho no mato mano, olha isso olha como é que ta mano o que que ta acontecendo cara, o que que ta acontecendo cara o que que ta acontecendo aqui? e agora? ele ta dentro do portal velho, ele deve ta no inferno agora cara não sei o que que a gente faz, eu não sei cara o que que foi, o que que foi, o que que foi, o que que foi, calma velho, calma, calma ta passando mal velho o clima ta muito estranho aqui na lenda velho o que que foi, o que que foi velho fala com nós velho, fala com nós o que que foi cadê ele viado, ó sumiu ô ô o que que mano o que? não é possível cara o que que foi? não é possível não o que? mano olha ele lá ó ele ta ali ó ele voltou ele voltou Samir Samir faça mano ele ta de branco velho não é possível cara, olha lá velho olha lá mano ele ta de branco mano vamos chegar mais perto Samir faça Samir faça o que que foi, o que que foi meu deus gente cara não deixa sozinho aqui não mano ele ta de branco gente olha lá ele como Matheus pera ai velho chega perto ó ele ta todo de branco velho é a criatura do bem mano depois que eu peguei o tabuleiro um índio ali em casa mano me diz o que que a gente vai fazer pra pegar ele tem presenças, ta ligado? hã? depois que eu joguei o tabuleiro um índio ali em casa e criatura apareceu em casa eu joguei com o Wilson eu olhei no olho do Wilson e senti bastante presença mano muita coisa ele ta totalmente carregado velho tem que fazer agora a partir daquele dia mano eu to tendo sonhos bizarros, ta ligado? mano cadê ele? ele já sumiu ó ué? ele já sumiu ó Obrigado.